Olá pessoal, aqui é Miguel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos aqui mais uma conversa com um convidado muito especial que vamos falar de gamificação ou gamification. E vamos falar aqui com o Rui Cordeiro. Tudo bem Rui? Tudo bem, como estás? Tudo a andar. Para quem não sabe, este vídeo foi uma loucura gravar isto. Isto já falhou por todos os motivos e mais alguns. E esperemos que seja desta, que é justável. Vamos rolar para crítico. Está tudo bem contigo nestes momentos complicados, não é? Está tudo. Felizmente está tudo. Ainda bem, ainda bem. Eu costumo começar aqui sempre por uma pergunta, para pedir aqui uma auto-apresentação. E a pergunta é, quem és tu, Rui? Olha, sou o Rui, sou um papá. De duas crianças, de 14 e 12. E sou, desde que me lembro da minha existência, sou um gamer e sou um criador de jogos. Portanto, comecei muito cedo, muito cedo a criar jogos. Eu tenho... E a história, eu consegui localizá-la no tempo. Eu tenho um irmão que... 8 anos mais velho do que eu. Então nós jogávamos com soldadinhos e com berlinhos. Eu tinha 5 anos. Portanto, ele tinha 13. E ele ganhava-me sempre. E eu não estava a gostar nada da brincadeira. E pensei cá para mim, como é que raios eu consigo, sem alterar aqui muitas variáveis, como é que eu consigo equilibrar o jogo e ter alguma chance. E foi então que decidi introduzir na equação o dado em vez do berlino. Claro que não atirávamos dados, senão eu era o mesmo que o berlino, mas lançávamos o dado e quem tirasse mais eliminava o soldado do outro. E só com esta pequena introdução eu vi logo, uau, realmente isto é poderosíssimo. Só alterei aqui uma pequena variável da nossa brincadeira e isto equilibrou completamente aqui a balança. Mal dei por mim, aos 7 anos, tinha o primeiro livro de regras escrito, já com todas as nuances de distância das armas, de alcance e, no fundo, range de explosão das granadas e tudo isso. Pronto, daí foi uma caminhada muito rápida, comprar 4 jogos do risco, com uma caneta Rotring, escrever nas fichinhas do risco, cada uma era uma unidade diferente e comecei, obviamente, tudo aquilo que era homebrewing, a vontade de mudar as regras dos jogos existentes e adaptá-las, pronto, revelou logo em mim que havia não só a vontade de jogar, mas muita vontade de ser game designer e de ser mestre de jogo. E daí também, muito cedo, aos 15 anos, comecei a ser mestre de jogo de roleplaying games também. E pronto, tive sempre esta grande, grande vontade de jogar, de jogar com outros, uma componente social extremamente importante e isso leva-me, ali no início dos anos 90, em que já éramos todos crescidos demais para estar em casa de uns e de outros e éramos um grupo cada vez maior de amigos a querer jogar estes jogos, que me leva à decisão, então, pá, vou alugar um espaço e fazer uma espécie de um clube e começar a juntar as pessoas num sítio só nosso. E então foi aí que nasceu, na altura, o Lobo Branco, porque era em homenagem ao mundo do Warhammer Fantasy, em que Ulrich era o deus dos lobos e do inverno e era conhecido por Lobo Branco, é daí que surge o nome. Mais tarde veio a tornar-se o Clube de Jogos de Santa Justa e até no primeiro fim de semana que nos juntamos, somos para aí cerca de uma dúzia de amigos a jogar e eu lanço o convite para o próximo fim de semana não há problema nenhum, tragam amigos. Aquilo era num terceiro andar na rua de Santa Justa, um prédio só de escritórios. Bom, no fim de semana a seguir havia pessoas a jogar nas escadas do terceiro andar até ao resto de chão e o clube estava completamente estava completamente a abarrotar. E foi daí que eu disse bom, então se calhar havia realmente esta necessidade aqui na região de Lisboa e de Grande Lisboa, então bora lá ver como é que fazemos crescer isto. E diz, diz que... Então isso foi nos anos 90, início dos anos 90. Sim. Foi em 93, creio eu. Nessa altura não havia sítios destes no país? Havia? Havia o clube de jogos do Saldanha que na realidade tinha no fundo digamos aquilo que era o hardcore dos jogadores da região da Grande Lisboa a nível do War Game Miniatures a nível do Role Playing Games também. Talvez por ser hardcore era um clube que tinha uma característica que muitas vezes as pessoas que lá iam pela primeira vez achavam aquilo demasiado geek e até potencialmente um pouco um pouco elitista não era um grupo fechado era um grupo de amigos extremamente coeso e eu senti que havia realmente a necessidade de um espaço mais aberto mais livre e capaz de acatar mesmo os mais novos os mais novos jogadores aqueles que queriam conhecer queriam iniciar e o Lou Branco nasce exatamente com essa vertente de muito mais muito mais aberto a um público mais 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 generalizado diria eu. O que é que vocês jogavam lá? Era o Warhammer? Olha Warhammer Miniatures portanto já começávamos a montar a montar umas mesas Talisman portanto era tudo muito muito Games Workshop mesmo o próprio o roleplay que se chegava mais era o Warhammer o Warhammer Fantasy e depois basicamente cada um cada um destes membros do clube digamos assim começou a trazer os seus jogos os seus jogos favoritos não é? e começámos no fundo ali a aprender uns com outros os vários jogos que havia no mercado claro que aqui estamos a falar do início dos anos 90 não havia cá grandes multinacionais que nos faziam chegar jogos em dois dias era tudo era tudo muito mais lento tínhamos muito menos conhecimento daquilo que acontecia por esse mundo fora em termos de jogos e propriamente também ainda não tínhamos assistido ao grande boom dos board games portanto era tudo era uma escolha muito mais muito mais restrita HeroQuest Dungeon Quest portanto o HeroQuest da Milton Bradley ainda portanto havia 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 pouca escolha mas divertíamos-nos à brava obviamente com aquilo que tinha depois o que é que aconteceu muito rapidamente ora eu já vinha com esta veia de criar jogos comecei a ver ali literalmente dezenas e há poucos anos mais tarde centenas de pessoas todos os dias ávidos por jogos então comecei cada vez mais a desenhar jogos e a metê-los em prática ali com uma com uma diversidade brutal de jogadores e isso eu localizo também hoje no tempo talvez tenha sido o mais determinante em tudo aquilo que foi a minha carreira futura nos jogos foi ter este contacto tão próximo com os jogadores ter ali o feedback mesmo à minha frente sem filtros e então fiz tudo fiz board games fiz strategy games construí mundos de role playing games construí-se sistemas de role playing games e aquilo deu-me realmente uma experiência uma experiência brutal o que eu vejo que altera completamente inclusive o lado gamer dos portugueses é realmente a chegada do Magic a Portugal é através do Lou Branco mais tarde como eu disse do Clube de Jogos Santa Justa que o Magic vem para Portugal através da Devir do Brasil que me visitou na altura e me convidou a representar esse jogo e aí realmente se assiste estamos aqui a falar de 96, 97 há realmente uma grande grande mudança nos jogadores nos jogadores e nos hábitos dos portugueses digamos assim em termos deste tipo de jogos e eu sei isso porque obviamente o clube tornou-se um espaço também comercial sempre tínhamos cerca na altura cerca de 150 metros para os jogadores poderem jogar instalar-se fosse que jogo fosse mas de repente decuplicou a quantidade de pessoas que vinham ao clube e via caras novas praticamente todos os dias e isto foi sobretudo depois de uma no fundo de uma demonstração de Magic que tive a oportunidade de fazer a convite de um amigo numa feira de desportos radicais em Cascais onde mostrei o Magic centenas e centenas de pessoas que nunca e alguns deles nem sequer tinham hábitos de jogar este tipo de jogos e começou-se a ver cada vez mais casais e eu perguntava então mas eu nunca vos vejo aqui a jogar vocês não vão a torneios e eu dizia olha o Magic substituiu o póquer o Magic substituiu a lerpo o Magic substituiu a sueca nas nossas noitadas com os amigos e isso foi realmente mexeu muito o mercado dos jogos dos jogos em Portugal e depois foi em 99 que eu tomei a decisão portanto eu em 97 eu fui o primeiro campeão nacional do Magic da Gathering foi a primeira vez que Portugal foi representado no campeonato do mundo foi em Seattle e aquilo deu-me ainda um declique mais forte quando eu realmente entro nas instalações da Wizards of the Coast em Seattle e vejo aquele mundo todo à volta de um jogo e eu disse eu um dia também quero fazer um jogo meu para publicar um jogo meu com intuito comercial e foi exatamente o que eu decidi fazer em 99 criei um board game card game sobre futebol que se chamou Offside e depois completamente à aventura e depois vendi os direitos a uma empresa nacional que pertencia na altura ao grupo Portugal Telecom a Sport Invest na altura chamava-se em Fora de Esporto e que disse nós queremos o jogo na sua versão física mas queremos o jogo na sua versão digital digital 99 não era bem o digital que temos hoje não era bem a internet que temos hoje os nossos problemas eram completamente diferentes o jogo tem um mega ninguém vai conseguir fazer download disto portanto lidávamos com problemas deste tipo mas fizemos um jogo multiplayer portanto saiu a versão digital e saiu a versão física em conjunto com o jornal de notícias com o diário de notícias perdão durante seis meses o jogo foi distribuído portanto nas suas duas versões construímos na altura aquilo que terá sido potencialmente pelo menos aquilo que sabemos o primeiro site de jogos que existiu em Portugal chamava-se o ID Sport Games ID de Info de Esporte onde havia uma série de jogos havia jogos de ação havia jogos havia quiz sempre assim com um twist também de ação imaginemos o quiz de rally a tua performance fazia andar um carrinho de rally com maior ou menor velocidade com menor ou maior performance já estou a ouvir aí umas coisas de gamificação já 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 se nota aí sem dúvida e então foi foi na realidade foi extremamente importante para mim estamos aqui a falar de 2000 porque passo do físico para o digital e no fundo tive mesmo que criar pela primeira vez um porting como é que eu passo a linguagem daquilo que se joga no mundo físico para o mundo digital uma vez mais isto foi foi determinante em tudo o que aconteceu na minha vida nos anos seguintes portanto 2001 Porto é a capital europeia da cultura eu sou convidado pela Telepac para desenvolver o site lúdico à volta do Porto chamava-se chamou-se Porto Virtual em que mais uma vez tinha vários jogos uma aventura de point and click onde pegávamos em mitos histórias do Porto e metemos também ficção mas no fundo o objetivo era fazer o jogador com o seu avatar passear a investigar digamos o mistério policial nas ruas do Porto e passava obviamente pelos locais mais emblemáticos do Porto e claro que isto lá está deixando um pouquinho o físico porque o digital estava a querer a querer instalar-se em força e em finais de 2002 tomo outra grande decisão em que eu quero mesmo fazer videogames para o mundo portanto só tenho duas hipóteses ou crio uma empresa from scratch em Portugal Portugal que tinha uma indústria praticamente inexistente ou incipiente não tínhamos ainda sequer as pessoas formadas para pegar nesta indústria portanto ia ser uma trabalheira gigantesca e um investimento brutal ou então vou para um país onde isto já seja mainstream de alguma maneira e foi esta segunda hipótese mais fácil que eu peguei e fui então para Paris também uma vez mais completamente à aventura à procura de como é que eu posso ser game designer de videogames e correu muito bem correu muito bem pouquíssimo tempo não chegou um mês de eu ter chegado e ter enviado cv's estava a trabalhar na Gameloft a fazer jogos mobile portanto isto estamos aqui a falar em 2003 jogos na altura portanto a Gameloft acho que ainda hoje acho que ainda é líder mundial mas na altura tinha grandes títulos como o Real Football a Gameloft ainda era ainda era da Ubisoft portanto intervi no desenho do primeiro jogo do Asphalt desenhei conceitos para o Far Cry para a sua primeira primeira versão mobile também e pronto foi assim uma entrada derrumpante no mundo internacional dos videogames da Gameloft fui trabalhar para a 2K Games Paris que tinha acabado de comprar a empresa francesa que fazia o jogo Topspin um jogo de ténis para consola e para PC e então fui realmente o designer do Topspin do Topspin 2 portanto fui responsável de todo o modo de carreira do jogo passo do mobile vou para a consola vou para o PC outra realidade uma vez mais o mobile na altura ainda extremamente restrito em termos daquilo que se podia fazer ou lidar com aqueles problemas que eu tinha lidado nos primórdios da internet em Portugal na realidade tínhamos um minuto para fazer o flirt inicial com os nossos jogadores e convencê-los a fazer download que era um download extremamente gostoso dos jogos e isso foi uma excelente escola na Gameloft nesse campo portanto quem tiver o Topspin 2 pode ir lá à procura de um jogador brasileiro que se chama Rui Cordeiro o Rui Cordeiro está lá porque a equipa disse temos um português na equipa isto é tão raro ver um português por aqui bora lá meter o nome dele e fizeram o corte do esteril também nesse 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 jogo sou depois convidado a Activision Blizzard no fundo não é assim muito conhecido mas para todos os efeitos é uma empresa francesa é detida por uma grande potência francesa que é a Vivendi que são donos de muita muita coisa em França e tinham em Paris a sua sede mobile a sua sede mundial mobile e eu sou então convidado no fundo para ir liderar a nova geração de jogos mobile da Activision Blizzard liderar uma vez mais sempre fui game designer portanto não desenho não programo invento os jogos digamos assim e no fundo era quase como um editor em chefe na parte de game design em que tinha que definir qual era a política dos jogos era uma empresa que já fabricava jogos há uns anos mas tinha realmente uma necessidade de se modernizar em termos de conceito em termos do do approach do mobile e foi realmente uma experiência uma experiência brutal trabalhar na maior empresa do mundo de jogos onde realmente tudo era tudo era possível e tive o prazer de ser o designer de um dos primeiros jogos que sai que sai com o primeiro com a App Store não é? que sai sai para o iPhone o Crash Bandicoot Nitro Kart portanto é um jogo meu e é um dos 13 jogos que sai no que sai nesse nesse lançamento da App Store e que em 2012 quando a App Store realmente também festejou o primeiro milhar de milhão de apps vendidas este ainda era o top o top vendido quatro anos depois de ter saído e foi interromper aí uma coisa para perguntar uma coisa que é muito importante e eu tenho me parado com isso em muitas conversas e que é o facto de teres dito eu sou game designer mas eu não sou programador nem ilustrador e eu acho que isto ainda é um pouco confuso para algumas pessoas e até para pessoas que estão a organizar às vezes até formações e cursos porque por vezes pensa-se que game design é fazer programação e fazer ilustração ou animação vídeo ou som o que quer que seja queres-me explicar afinal o que é que é um game designer o que és um game designer como não há mais nada olha eu tenho não só tenho todo o prazer em explicar como até te contar alguns episódios engraçados mesmo em França é a primeira vez que eu me vou então registrar nas finanças francesas e a senhora me pergunta qual é a sua profissão e eu disse sou game designer e ela ficou olhando assim para mim com um ar muito sério ao princípio este gajo deve estar a gozar com a minha cara e ela virou-se para mim e disse mas ninguém faz jogos e eu foi assim um choque costumava absorver aquilo e eu depois comecei a imaginar pronto então realmente os jogos vêm assim de um ponto do universo e são uploaded no planeta Terra de uma maneira altamente mágica claro que a senhora depois se riu e corrigiu e disse não sabia sequer que havia essa profissão bom vamos lá ver um bocado como é que surge e na realidade todas as indústrias dos jogos não é só mas a indústria de videogames propriamente dita nasce das das muito queridas Garage Productions em que era eu eu não é? eu aqui obviamente figura agnóstica sou programador faço os bonecos numa bela pixel art e sou também o designer do jogo e isto nasceu muito como um one man show ou na melhor das hipóteses um two man show se houvesse dois amigos que partilhavam que partilhavam esse sonho e isto ficou um bocado ficou um bocado presente no espírito coletivo digamos assim ainda se continua a achar que se faz uma só pessoa faz tudo depois game designer pois ainda tenho a palavra aqui designer para atrapalhar a compreensão da coisa que ainda pode-nos enviar para o lado da arte não é? do artwork e concordo contigo eu já tive convites para dar no fundo alguns cursos onde realmente pediam a alguém que fizesse isso tudo e eu tive que dizer não eu não faço isto tudo e hoje em dia ok toda a gente pode fazer um bocadinho eu consigo programar algumas linhas de algumas linguagens mas não o suficiente para fazer um jogo como acredito que um developer normal não domina as técnicas de game design tal como eu domino e existe muito esta confusão mas na realidade existem cerca de 30 e qualquer coisa já não lembro bem do número profissões diferentes quando se faz um jogo chamado um triple A não é? um jogo tipo um Far Cry por exemplo ou um Call of Duty qualquer coisa do género existem imensas profissões mesmo dentro do game design existe o game designer existe o level designer existe o game designer de economia de jogo existe o game designer de ritmo de jogo existe hoje em dia existe uma diversidade e começa começa mesmo dentro do game design começa a haver realmente especializações muito no mundo da monetização mobile mas os game designers de economia já começam a ser mesmo um requisito em que não querem que tu desenhes o jogo querem que tu desenhes a maneira de monetizar o jogo portanto é uma confusão extremamente extremamente natural e eu costumo me apresentar a dizer eu estou aqui só para dar dores de cabeça aos artistas e aos programadores no fundo a invadir-los com imensas ideias sobre como fazer a coisa porque no fundo o que tu querias é o sistema de jogo não é? exatamente eu ainda sou ainda apanhei uma fase em que a profissão de game designer não estava tão segmentada como está hoje portanto na realidade toquei vários instrumentos o que havia na altura seria o level designer e depois havia realmente game designers que tinham mais tendência ou digamos mais características para desenhar toda a parte de gameplay propriamente dita mas eu se tiver que me encaixar numa das divisões eu sou exatamente esse que desenha o macro sistema e que no fundo depois poderia distribuir cartas digamos assim a outros game designers para eles realmente fazerem a sua intervenção mais específica e se eu concluir aqui também que o facto de teres lidado diretamente com os jogos analógicos os jogos de tabuleiro e de cartas e afins em que nós quando lidamos com estes jogos pegamos diretamente nos sistemas de jogos ou seja vemos ali o esqueleto as estruturas as mecânicas isso tudo será que eu posso dizer que isso foi essencial para te permitir chegar e fazer esse percurso que tu fizeste sem isso se calhar era impossível sem dúvida foi super essencial e lá está nós no nosso trajeto pelo menos eu não conseguia projetar a importância que ele tinha obviamente fazia e continua a fazer com imenso gosto pela coisa pela experiência propriamente dita mas depois de todo o tempo no fundo eu tive 13 anos em Paris sempre nesta indústria dos videogames e obviamente criei muitas amizades inclusive com algumas pessoas que foram eles que me entrevistaram para me darem emprego ou não nas empresas por onde passei e eles disseram exatamente isso eles disseram coisas do género tu foste o primeiro que se sentou à nossa frente e nos mostrou que em qualquer jogo havia uma narrativa eu lembro na entrevista da Activision Blizzard eles perguntaram qual era o jogo que eu tinha jogado mais recentemente que tinha uma narrativa mais poderosa e eu disse o FIFA eles ficaram assim a olhar para mim eles ficaram assim a olhar para mim este enlouqueceu já o perdemos na entrevista mas o FIFA o FIFA como assim porque o FIFA não só mete no papel de um jogador portanto acontece o desenrolar da história do que eu estou a jogar mas acontece sobretudo toda a história fora daquilo que foi a minha experiência a minha experiência de jogo toda a meta narrativa que se mete num jogo de FIFA e o FIFA transmite exatamente essa ilusão o FIFA ultrapassa o PES em termos de popularidade quando as jogadas começam a ser mais espetaculares com menos esforço por parte do jogador e então pronto e obviamente que a capacidade que o mundo analógico ou melhor a necessidade e a obrigação de nós modelizarmos materializações simples para no fundo muitas vezes mostrar mecânicas complexas ou suportar narrativas complexas ajuda-nos imenso a perceber tudo a conseguir montar estes metasistemas que depois vão alimentar qualquer suporte foi essencial é a melhor escola se alguém quer fazer videogames eu digo decididamente se conseguirem fazer o jogo em papel e cartão antes de passar para a programação estão lá completamente até porque eu tenho visto também alguns casos por vezes começa-se a programar e a criar todo o sistema visual e a base sem haver um jogo exatamente eu tenho um pouco de terror disso na realidade em termos daquilo que é o mundo analógico e que de alguma maneira se calhar é isso que tu estás a dizer que alguns passam apressadamente para o mundo digital eu no fundo já lidei com todas as situações já tive um tema muito forte que eu queria explorar e então tive que colar as mecânicas em cima deles como tive inspirações de mecânicas e disse mas que raio de tema é que pode colar estas mecânicas para fazer disto um jogo mas eu acho que também é sobretudo com a experiência acumulada tu começas a conseguir no fundo lidar com esses ingredientes com mais facilidade e não te assusta começar por um ou por outro porque sabes que vais chegar a uma convergência vais acabar por juntar os dois então recapitulando estavas neste percurso como game designer aqui game designer topo como é que isto depois leva à gamificação leva e é curioso que foi exatamente também graças à Activision Blizzard um antigo diretor diretor meu com quem ele já tinha saído da empresa mas mantivemos contactos regulares íamos almoçar e jantar e ele disse epá vi uma coisa que é exatamente aquilo que tu andaste em todas as reuniões de direção todos os meses a dizer-nos para fazer e que nós nunca fizemos ora o que é que eu lhes dizia eu chegava havia sempre um ponto de agenda fixo que era eu acho que os nossos jogos deviam ter um maior impacto nas pessoas que não fosse só o divertimento acho que os nossos jogos serviam deviam servir também alguns não é? não todos não tinha que ser todos tem que haver jogos puramente lúdicos mas as pessoas têm que se sentir mais enriquecidas com os nossos jogos e falava-lhes muito do Carmen Where in the World is Carmen San Diego falava-lhes muitíssimo e dizia qualquer coisa deste género pronto eu na altura não sabia que havia uma palavra já para isto não é? ou pelo menos segundo consta a palavra apareceu no início do século e não era serious games porque serious games em França é uma indústria extremamente desenvolvida mas não era bem aquilo que eu queria eu queria que os jogos entrassem ainda mais na vida na vida das pessoas e era a gamification era aquilo que eu queria dizer mas ainda não tinha a palavra para dizer e foi aquilo que este que este meu amigo leu e eu quando soube disto fui investigar e disse é isto mesmo que eu quero eu na altura estava estava a trabalhar com a Sony Londres portanto estava estava no fundo a desenvolver ainda não tinha saído sequer o produto um produto de realidade aumentada o Wonderbook que era para foi um periférico no fundo que saiu para a Playstation 4 e eu disse a mim mesmo portanto isto foi por volta de 2011 eu disse pronto é isto que eu quero vou acabar este projeto e vou me dedicar à gamification e foi e foi e foi isso e foi isso que eu fiz portanto eu percebi logo que ok não basta não basta este tempo de como game designer vou começar a estudar outras coisas vou olhar para a psicologia foi na altura que eu me apercebi que havia uma coisa que se chamava psicologia positiva então fui ver que trend mundial é que se estava a desenvolver porque era no fundo a psicologia mais recente voltei a estudar e fiz sobretudo muitos exercícios no fundo pessoais e aquilo que eu comecei a fazer foi exercícios de vários níveis de complexidade para perceber até onde é que a gamification podia realmente chegar e apercebi-me rapidamente que podia chegar mesmo muito longe o meu exercício mais elaborado foi como é que eu posso gamificar uma cidade e então foi exatamente foi exatamente ver como é que todas as mecânicas da nossa vida do dia-a-dia podiam ter uma camada de gamification em cima e continuar a ser a nossa a nossa vida de dia-a-dia mas obviamente com uma camada lúdica extremamente importante e foi pronto e foi aí que depois aquilo que eu fiz foi começar a ativar o meu o meu network parisiense e começar a fazer trabalhos de de gamification e tive tive também uma vez mais tive bastante bastante sorte porque comecei a trabalhar com uma agência extremamente extremamente famosa em em Paris com um grande portfólio de clientes das mais diversas atividades que me convidaram para todas as sessões de trabalho que tinham com estes vários clientes e mesmo quase de um ponto de vista quase académico não é? mas que depois se materializava como é que se podia gamificar o assunto que se estava ali a falar fosse o que fosse desde a C4R aos CTTs lá lá do sítio e muitas marcas e muitas experiências e isso deu-me um grande um grande traquejo para eu para eu realmente abraçar o mundo da gamification e depois no fundo neste momento estou em Portugal e obviamente que este trajeto também conta uma história não é? e foi em 2013 que numa das minhas visitas a Portugal sou exatamente convidado por uma grande marca do retalho do retalho nacional para gamificar toda a sua força de vendas portanto isto é um projeto que existe desde 2014 em Portugal em que mais de 3 mil pessoas vivem um dia-a-dia gamificado é um projeto que continua em evolução portanto e isso foi realmente digamos é o maior projeto até se calhar até a nível mundial talvez seja bem-desmarco mundial no fundo de duração de crescimento e de persistência de uma de uma workforce que está a 100% gamificada em tudo em tudo o que faz e a experiência tem sido fantástica e os clientes não fazem ideia diz e os clientes não fazem ideia portanto é isso é isso que eu espero que assim seja não é? eu digo sempre que a este nível e se o cliente não está digamos neste ecossistema de jogo que é desenhado ele não deve perceber que está um jogo a decorrer não é? portanto esse é claramente um dos objetivos um dia que o cliente esteja gamificado também então aí já faz sentido ou melhor faz todo o sentido é quase obrigatório que haja essa no fundo estamos todos a jogar o mesmo jogo os resultados têm sido brutais é uma empresa é uma empresa de um dos maiores ou do maior grupo de empresas que existe que existe em Portugal obviamente não há nenhum projeto que se implemente numa empresa deste grupo que não passe por todos os layers de aprovação e mais alguns e obviamente que todos os KPIs tudo aquilo que são os indicadores de resultados têm que estar no verde o que é extremamente importante que isto foi uma das premissas do projeto e continua a ser há KPIs humanos há KPIs de satisfação há KPIs digamos de felicidade que têm que estar no verde também de envolvimento de motivação que têm que estar no verde também para este projeto continuar e infelizmente têm tido resultados espetaculares mesmo só para quem está a acompanhar isto não vamos falar aqui em nomes nem casos específicos mas por exemplo um dos principais indicadores que normalmente estes projetos têm é o lucro não é? estou a falar de empresas privadas que tem que ter lucro não é? uma empresa que não tem lucro fecha é mesmo assim? Exatamente tens ideia mais ou menos de quanto é que por exemplo um processo de gamificação consegue aumentar nos proveitos de uma empresa assim por global vamos lá ver uma coisa neste caso específico o que eu posso o que eu posso dizer é que ultrapassou os 5% portanto aquilo que fizemos obviamente foi enquanto enquanto não houve o rollout tínhamos um grupo de controle e tínhamos o grupo das lojas que estavam exatamente no piloto e a comparação era feita com isso ora 5% na empresa que eu estou a falar é imenso que vai ser uma empresa com uma faturação mais baixa estes valores podem obviamente passar para os 50% passar para os 100% depende também do quão oleada já está a máquina isto obviamente é uma marca é marca líder em Portugal no seu setor presente por todo o lado extremamente bem instalada um nível de 2% já é considerado extremamente satisfatório para qualquer tipo de projeto que é implementado nesta marca portanto 5% superou todas as expectativas e na realidade e isto posso dizer sem revelar marcas os nossos 3 macro KPI's era exatamente incremento de vendas per capita por colaborador o segundo era nível de satisfação do cliente portanto extremamente ousado que impacto é que isto pode ter tido no processo de atendimento portanto no verde também e altamente incerto não é? exatamente completamente não é? completamente dependendo de uma série de coisas portanto na realidade a marca estava em crescimento globalmente mas o crescimento nas lojas que estavam portanto no piloto era mais acentuado do que o das outras lojas e depois lá está o nível de satisfação dos colaboradores com o sistema que estava em prática comparativamente com o sistema que estava anteriormente e tenho histórias fantásticas de envolvimento mesmo e é isso que eu gosto muito é aquilo que já falei aqui de alguma maneira mas é aquilo que eu chamo o metagaming ou seja quando os jogadores levam mais longe o jogo que nós desenhámos então durante o campeonato do mundo de futebol na Rússia portanto construiu-se uma metáfora uma narrativa e transformou-se toda a operação desta marca em desafios de futebol e foi potencialmente das melhores experiências profissionais que eu tive até hoje onde ouvi os diretores da empresa falarem uns com os outros em linguagem futebolística mas na realidade estavam a falar de resultados de operação e depois a equipa que ganhou ou seja um departamento da empresa que ganhou este campeonato foi festejar para a rua e abrir champanhe como realmente fazem as equipas ou como fazem os adeptos das equipas quando ganham e ninguém sabia nada disto foi completamente de iniciativa própria deles inclusive depois deles eu só vi o vídeo vários meses depois deles terem feito uma partilha completamente casual olha nunca disse mas está aqui o vídeo e nós saímos fomos para a Avenida dos Aliados festejar portanto brutal realmente o meta-jogo é importantíssimo lá está aquela noção do círculo mágico do meta-jogo isso faz toda a diferença completamente nós não somos máquinas que temos temos emoções não é? não somos máquinas temos emoções e quando nós conseguimos ativar essas emoções é realmente as coisas atingem o outro nível resumindo aqui falámos aqui de gamificação tudo melhor que ninguém consegues descrever aqui o que é e eu gostava de saber assim uma definição rápida como é que tu dirias o que é que é uma gamificação alguém que nunca ouviu falar isto ok portanto para mim gamification na sua forma mais simples ou eu diria quase única mesmo é exatamente utilizar elementos que venham do mundo dos jogos próprios da linguagem dos jogos em qualquer contexto que não seja um jogo há muitos há muitos gamifiers há muitos autores que gostam de acrescentar aqui uma frase comportamental à frente mas eu prefiro ficar mesmo por esta definição que é a maneira mais simples é a maneira mais simples é a maneira mais direta e é aquilo que é agora obviamente hoje em dia os jogos os jogos desenvolveram uma linguagem própria mas no fundo aquilo que os jogos fizeram foi pegar numa série de coisas que sempre existiram juntá-las no mesmo pacote e fazer receitas fantásticas a partir desses ingredientes a gamification bem feita faz exatamente a mesma coisa que um jogo bem feito faz só que a gamification tem esta aplicação na vida de todos os dias e aquilo que eu costumo dizer é mesmo tudo o que não seja um jogo pode ser gamificado e digo isto sem qualquer dúvida exatamente e falaste aqui também de uma coisa que é que em França os series games que é outra abordagem aos jogos para outro tipo de fins sérios é assim que eu costumo organizar isto pelo menos atividades de jogos para fins sérios depois há muitas aplicações series games amarelos e apesar de parecer estar a ser redescoberta neste momento até parece que é posterior à gamificação não é anterior é verdade nós temos o apte que foi quem inventou até o tempo nos anos 60 70 mas hoje em dia lá está é mais uma das opções para ti como é que tu vês estas duas coisas focando apenas nas duas entre gamificação e series games ou jogos sérios elas têm as duas obviamente o seu lugar e eu considero-as bastante diferentes a maneira e muitas vezes digamos que pode haver aqui algumas fronteiras que se tocam mas eu tenho aquilo que se costuma dizer a maneira como eu faço o teste do algodão é exatamente ok se eu te for se eu for subtraído da minha experiência então não é gamification o que é que eu quero dizer com isto com a gamification eu tenho um sistema de jogo que atua sobre a experiência em que eu estou ou seja no caso desta empresa de retalho as pessoas continuam a vender as pessoas não têm nenhuma atitude extra necessária para jogar este jogo e o jogo está permanentemente a decorrer o jogo ou seja a camada de gamification corre por cima da experiência tipicamente o serious game eu subtraio-me à experiência ou seja sou metido num contexto de jogo para qualquer coisa não é? pode ser para aprender qualquer coisa para desenvolver um skill para desenvolver awareness sobre um tema qualquer não é? portanto mas estou puramente num ambiente de jogo potencialmente numa plataforma de jogo seja ela física seja ela digital mas estou a jogar um jogo de forma ativa focado no jogo na gamification não estou a jogar um jogo mas business as usual se for um business pode ser a escola gamificada pode ser a família gamificada pode ser a sociedade gamificada como aliás temos casos temos um caso sobretudo extremamente perverso de uma sociedade gamificada em que as pessoas obviamente continuam a fazer a sua vida mas vivem sobre uma uma ditadura uma ditadura severa que os gamificou portanto da pior maneira que podemos imaginar que lhes dá pontos não é? que lhes dá pontos exatamente e se te liberta e dá acesso a coisas ou não exatamente exatamente e que inclusive até eu acho interessante apesar e aquilo que eu costumo dizer é que nós designers temos temos a obrigação de reagir e mostrar que não tem que ser não tem que ser assim e que não deve e que não deve ser assim com vocês mas jogam muito bem inclusive com dinâmicas sociais mas uma vez mais no seu sentido perverso em que pessoas que se conhecem imagina pelo facto de termos esta entrevista se um de nós amanhã se portar mal o outro também perde pontos independentemente de haver alguma correlação ou não não é? portanto tudo isto obviamente pode ser traduzido na positiva que não é este caso aqui mas para mim no fundo para responder exatamente à tua pergunta é isso cada uma tem o seu sítio específico e eu raramente vejo um caso onde hesito a dizer se é um serious game se é um game ou se é gamification ou se não é coisa nenhuma destas que às vezes também pode acontecer ter um label e de facto não ser eu acho e para voltar a uma coisa que disse extremamente interessante eu acho que essa essa sensação do serious game até parece que apareceu depois da gamification poderá ser mais digamos em mercados como o português como eu te disse em França os serious games já existem há tanto tempo existem empresas mesmo com centenas de colaboradores que só fazem serious games há tanto tempo eu acho que por exemplo em França gamification está muito mais atrasada do que serious games portanto acho que serious games continua ainda a ser a palavra extremamente forte em França sem dúvida a palavra ou expressão neste caso a sensação que eu tenho é que como a gamification foi assim uma coisa nova que surgiu depois foi-se recuperar os serious games dá-me dar-lhe a ideia quase como um redescobrido uma coisa que já existia e depois também ganhou um pouco com isto do uso do Lego eu acho que foi uma coisa curiosa que foi também uma uma reimplementação não é? disto eu diria que foi um bocado aproveitou aqui a trend não é? a novidade não é bem novidade mas foi a a reinvenção da coisa sabes que também há um fator determinante no meio disto tudo os serious games vêm dos jogos e eu conheço muitos ex-colegas meus game designers e mesmo pessoas da indústria de jogos programadores e artistas que continuaram a sua carreira nos serious games ou começaram a sua carreira no desenvolvimento de serious games a gamification estranhamente veio do marketing e eram marketeers todos digamos não os pioneiros mais digamos conceptuais da coisa mas quem implementou foram marketeers e daí a palavra ganha uma grande força e a palavra entra de uma maneira diferente na vida das pessoas e eu acho que tem muito a ver com com isso se tu disseste isso que referiste agora vem realmente batendo uma coisa que eu queria citar é que depois eu também tenho notado tenho estado atento a tudo o que aparece de gamificação em Portugal apesar de não ser bem aquilo que eu trabalho diretamente eu trabalho com serious games adaptações e design próprio mas tenho estado atento a isso e tenho-me apercebido que é como dizias muitas dessas abordagens têm sido feitas por pessoas ligadas à comunicação e ao marketing e afins e que depois há uma tendência que depois muitos autores também criticam que é o chapa 5 o que é chapa-lhe uns quadros de líderes chapa-lhe uns badges chapa-se uns pontos dá-se uns prémios e lá está uma gamificação parece que o design de jogo não existe como é que tu vês isto? Olha tenho na realidade até tenho duas opiniões em relação a isso uma é é muito bom que assim seja esta é a primeira porquê? porque é preciso começar por algum sítio agora fazer um primeiro disco ou uma primeira música de sucesso é algo relativamente fácil fazer a segunda e a terceira com sucessos iguais ou superiores aí é que está a grande dificuldade e isto na realidade o desenvolvimento dos sistemas de gamification é aí que está o segredo todo e o que essas pessoas têm que perceber ou é uma iniciativa um one shot e até pode dar resultados fantásticos mete-se pontos onde não havia pontos mete-se badges onde não havia badges e mete-se um ranking para o pessoal animar na realidade isso anima equipas de vendas há décadas há décadas e décadas e continua e continua a funcionar eu lembro ao princípio portanto foi para aí cerca em 2014 que eu começo a fazer reuniões em Portugal a falar com grandes empresas portuguesas sobre o que é gamification eu tinha uma pessoa que não tive uma só reunião que não começasse de duas maneiras a primeira é nós já temos isto cá dentro portanto acho que não nos vem dizer nada de novo e segundo se vem dizer para os nossos colaboradores jogarem jogos é melhor acabarmos já aqui a reunião portanto quase todas invariavelmente começavam assim umas mais agrestes outras mais simpáticas mas começavam todas todas assim pronto e obviamente quem tem experiência como eu e tu começa a perguntar ok então diga lá o que é que já tem de gamification então todos diziam isso eu dizia estão a seguir como a seguir então pronto então vamos dizer este ano você faz esse campeonato o que é que deu ah este ano dei um o ano passado demos um iphone este ano vamos dar um ipad e eu disse e para o ano que vem vão dar um pors como é que vão alimentar no fundo esse fogo que criaram nas pessoas e aumentando o prémio pronto e então aqui digamos tens a primeira falha do design que vai tocar no pior motivador e no motivador menos durável que existe que é o motivador é o motivador extrínseco não é? portanto eu acho que a iniciativa de lançar qualquer coisa é bom não é? digamos mas não pode é ficar por ali e acho que a responsabilidade dos profissionais e de quem percebe o que é o game design o que é um sistema que é desenhado para durar não é? no fundo como este caso que eu estou a dizer desta empresa desde 2014 até hoje portanto sofreu muita evolução mas na realidade o que é que aconteceu? a primeira fase teve duas vertentes teve uma vertente em que ok vou incluir aqui algumas dinâmicas de jogo obviamente que tinha um pouco mais do que essas três digamos básicas tinha um bocadinho mais do que isso mas há outra coisa que nós temos que e que eu aprendi desde muito cedo que nós temos que introduzir que é bora lá desenhar os nossos jogos com o nosso target envolvido desde o início e isto para mim é digamos das maiores das maiores receitas de durabilidade de um sistema é quando os principais interessados estão envolvidos também também no desenho o que lá está como tu dizes quando esses sistemas são instalados assim raramente nós somos uma sociedade extremamente paternalista e achamos sempre que sabemos o que é que é melhor para os outros e a maior parte das vezes nem perguntamos aos outros o que é que é melhor para eles é verdade por várias razões já dizia o Salazar não é? ele não fazia eleições porque eu sabia exatamente o que as pessoas queriam isso não valia a pena exatamente e acho que continuamos muito nessa atuada de nós é que sabemos e os outros ou coitadinhos não sabem nada ou não sabem explicar o que é que sabem e eu não estou para isso portanto eu é que sei o que é que vocês precisam e estamos muitas vezes continuamos a desenhar sistemas e continuamos inclusive até mesmo no mundo dos jogos continuamos a desenhar maus jogos exatamente por causa disso porque não nos preocupamos com o que é que o outro quer realmente portanto na realidade a minha opinião tem estas duas vertentes sim mas não chega falaste aqui também de uma coisa que era a gamification é boa para uma coisa os series games para outra conceitos assim de um modo também muito resumido dizer mais ou menos na tua opinião e a tua experiência qual é que seria qual é que é o melhor o melhor âmbito de aplicação de cada um deles ou não pensaste sobre isto? Pensei na realidade digamos que a gamification consegue adaptar-se a qualquer a qualquer tipo de situação eu diria que que o series game também mas lá está a partir do momento em que a minha distinção e a minha distinção pessoal é esta vertente de gamification pode passar diluída na tua experiência normal o series game tem de alguma maneira de te levar para um canto onde tu vais estar a jogar esse jogo portanto nem é tanto uma restrição do âmbito ou do objetivo mas do potencial para estar a jogar sempre se quisermos dizer assim eu no fundo posso estar aliás eu posso estar a jogar um series game e estou num ambiente gamificado por exemplo o contrário já não porque o series game já é gamificado por si próprio foi aquilo que eu disse há pouco eu não posso gamificar um jogo um series game é um jogo eu não o posso gamificar e mais uma vez não é de modo algum redutor porque eu não acho o que eu não acho isso mas sinceramente acho que são duas ferramentas brutais para qualquer coisa agora a gamification consegue estar no terreno o series game não e aqui é mesmo uma questão só de tem a ver com o conceito pessoal que eu representei da separação das dinâmicas porque estamos a falar da utilização exatamente da mesma linguagem estamos a falar é de uma materialização diferente pronto eu numa formação que dei há pouco tempo queria fazer isso era sobre series games e o que é que eu fiz realmente costumo fazer neste tipo de coisas quando são abordagens era foquei-me em jogos para treinar competências ok adaptei jogos que existem para competências e depois também no final uma parte de design thinking em que os próprios jogos iam ser combinados para ajudar a gerar ideias para depois eles aproveitarem as suas empresas e depois o que é que eu fiz peguei nisto e depois fiz o que não se deve fazer que é um processo de gamificação em que dei uns pontos a cada coisa defini uns pesos para os tipos de jogos tipo de competências é que ajudavam para gerar os badges arranjei umas raspadinhas que eram os prémios e depois no final refleti com eles sobre isto estão a ver isto é gamificação mal feita não mas lá está eu não quero ser eu não disse que era mal feito eu acho que fizeste a primeira camada sim sim mas aí percebe-se tu estás num contexto que é para ser one shot e é para ser formativo é para lhes mostrar estão a ver isto gera aqui algumas motivações gera também alguns problemas algumas frustrações o problema dos quadros de líder não é que pode desmotivar os que estão mais para baixo o facto dos pontos às vezes serem estes modelos que nós fazemos e às vezes não são modelos muito justos o facto dos prémios se esgotarem facilmente esse tipo de coisas isto num contexto formativo e foi aquilo que eu encontrei como maneira mais rápida numa sessão mas o one shot eu acho que é pode funcionar pode funcionar muito bem é ali naquele momento é na recorrência que realmente o sistema implica uma necessidade de um design mais elaborado mas isto porquê? para dar um exemplo que era isso que falavas isto é para ser usado na prática tanto uma coisa como outra em empresas não é? para dar a resposta aos seus objetivos cada uma define e por vezes temos de fazer estas abordagens mais pedagógicas para as pessoas perceberem um pouco a diferença e eu diria que isso é importante neste momento para fazer isso essas abordagens para tentarmos ser um bocado mais pedagógicos nas forças que isto tem e isto também não é uma resolução para todos os problemas da humanidade isto tem as suas limitações e temos de ter consciência disso e nunca vais satisfazer todos os jogadores exatamente porque há perfis de jogadores e um jogador gosta de uma coisa e não gosta de outra exatamente e isso convém ter isso em atenção e não andámos a vender depois sonhos irrealistas exatamente e que isso não nos impeça também de saber que satisfazer uma percentagem grande ou substancial é mais importante do que não satisfazer ninguém isso não nos deve impedir de querer fazer coisas para no fundo para poder incentivar alguns pronto já sabemos que não vamos agradar a todos e era como dizias se fazes o design do jogo com as pessoas fazes o design participativo e eu aplico muito os jogos a processos principalmente participativos mais no âmbito do urbanismo tu vais ter uma maior porcentagem de pessoas que se vão identificar com o jogo então consegue responder aos perfis e é um modo de resolver isso completamente portanto isso acho que é fantástico estar a referir isso e dar isso como sugestão acho que o caminho também é mesmo esse da experiência que tenho falávamos aqui de jogos digitais jogos analógicos nós agora temos também os híbridos que misturam as duas coisas como é que tu achas que vai ser o futuro dos jogos vai ser plataformas é que nós vamos usar porque há um crescente interesse até por jogos analógicos novamente não é? sim sim completamente parece como uma resposta ao digital olha eu nem sei se há uma resposta eu costumo ver eu acho que é natural os jogos físicos terem no fundo todo este interesse em cima deles eu acho que há aqui uma questão também digamos de fase da humanidade digamos assim de momento do nosso mundo que ajudou muito isso eu lembro perfeitamente nos finais dos anos 90 era extremamente difícil fazeres autopublicares o teu jogo ok? tu querias imprimir o teu jogo mesmo muito caro só os maiores países da Europa ou nos Estados Unidos é que havia realmente uma verdadeira onda de designers independentes e eu via os fóruns na altura e eu via sobretudo os norte-americanos dizer epá só consegui arranjar a maneira o mínimo foi de 2 mil cópias do meu jogo que custou 10 mil dólares mas como eu vivo aqui numa pequena cidade de 200 mil habitantes consegui consegui vender vender cópias suficientes para publicar o próximo ora pequena cidade de 200 mil habitantes isso à escala de Portugal é pá aí a nossa terceira cidade ou qualquer coisa do género portanto com a globalização com a China a entrar obviamente muito forte na produção de board games card games e tudo isso os preços baixaram brutalmente a acessibilidade dos criadores aumentou proporcionalmente então assistiu-se como tu sabes no início deste século não é pá aí a partir de 2001 2002 cada vez mais um crescimento de independentes de pequenas empresas que muitas vezes eram uma só pessoa ou duas pessoas que lá arranjavam um amigo para desenhar as ilustrações publicava-se um jogo o que é que isso veio trazer? veio trazer uma injeção de criatividade brutal e veio trazer uma nova onda eu acho que o revivalismo na realidade ele acontece aí acontece fruto desta maior acessibilidade e maior facilidade de publicar publicar um jogo a linguagem instala-se os jogos começam a chegar cada vez a mais pessoas e o efeito bola de neve obviamente que se desenvolve eu acho que o período digamos de alguma maneira áureo que se vive hoje dos board games depois plataformas como o Kickstarter sobretudo ou até mesmo o Patreon acho que ainda está sub-explorado neste domínio mas pode ser uma plataforma muito interessante para os criadores irem alimentando as suas criações mas não se vê muitos board games no Patreon portanto tudo isto ajudou muito a criar este movimento a criar esta propagação e depois obviamente começaram a aparecer novos monstros em que isto estava a ficar um bocado bipolar ou monolítico ou qualquer coisa em que havia uma empresa que estava a comprar as outras empresas todas o caso da Wizards of the Coast que Wizards of the Coast portanto o Peter Atkinson realiza o sonho de criança dele compra Dungeons and Dragons mas de repente a Asbro engol e aquilo desaparece tudo e estava-se a tornar assim um bocado quase big corporation only agora não temos imensas delas e temos aliás temos gigantes hoje que nasceram por exemplo no Kickstarter desde o primeiro dia meter os seus produtos no Kickstarter e continuam a fazer tudo no Kickstarter portanto aquilo que eu acho em termos de mercado é isto o mercado está realmente num ponto de maturidade ainda não está num ponto de saturação eu acho que os videogames estão muito mais nesse ponto de saturação e nesse ponto movimento indie do videogame mas lá está sobretudo devido às maneiras de nós vendermos os nossos jogos o sistema de venda de jogos sobretudo mobile é extremamente perverso tu para conseguires ter um jogo mobile de sucesso gastas mais dinheiro na divulgação do jogo mas muito mais dinheiro na divulgação do jogo do que propriamente na produção do jogo portanto é um mercado muito mais perverso por ser mais pequeno o mercado dos board games e dos jogos físicos consegue chegar a mais pessoas e ter o seu índice de satisfação sem ter ainda esses modelos aquilo que eu vejo sem dúvida absoluta não tenho mesmo muitas dúvidas eu vejo que o físico veio para ficar o híbrido ou melhor a tecnologia vai ter que entrar pelos board games adentro e todos nós jogadores eu tenho a certeza absoluta que um dia já sentimos necessidade de uma pontinha de tecnologia nos nossos jogos sobretudo quem é mestre de jogo de roleplay sabe perfeitamente bem a quantidade de contas que se tem que fazer e já nem vou falar de alguns sistemas altamente elaborados que ok então dás uma espadeirada passado 5 minutos é que sabemos o resultado daquela espadeirada no Goblin para dizer olha falhaste pronto esses são sistemas muito antigos mas a tecnologia mas lá está ela não pode entrar só porque é fixe só porque é muito giro ser tech e então temos que ter blockchain realidade aumentada realidade virtual e gamification tudo no mesmo sítio não não é isso é como é que ela pode melhorar a experiência de um jogo e a resposta por vezes pode ser não pode então se não pode não tem que entrar portanto eu para mim o híbrido é inevitável se a entrada da tecnologia nos ajudar a melhorar a experiência de jogo claro que hoje em relação ao momento que vivemos há outro tipo de questões é ok eu jogava todas as sextas com os meus amigos como é que eu vou continuar a conseguir jogar todas as sextas com os meus amigos o que apesar de ser obviamente chato e restritivo está-nos a começar finalmente a levantar a hipótese mas espera aí o meu amigo sueco que eu por acaso nunca jogava às sextas à noite com ele porque ele não era de Lisboa agora se calhar já o consigo meter nesta equação portanto eu acho que um dia não só o jogo vai ser vai ser híbrido um dia ou hoje eu acho que é já hoje o jogo vai ser híbrido como a própria sala de jogo vai inevitavelmente ter este lado híbrido também e acho que cada vez mais as nossas casas vão estar recheadas de dispositivos para estar a mostrar o tabuleiro para estar a mostrar os amigos para ter-lhes uma mesa com as várias caras dos amigos que estão remotamente à volta mas sobretudo eu para mim tenho que ser visto não por ser trendy mas o que é que isto pode acrescentar ao meu conceito isso pode acrescentar algo embora trazer também concordo contigo nisso por vezes há mesmo dispositivos que seriam muito e alguns jogos já fazem isso tem por exemplo penso que é o o Bolt em que nós por exemplo usamos o smartphone para fazer de periscópio do submarino e isso claramente melhora a experiência de jogo e depois há uma série de coisas mas lá está é físico e presencial na mesma que é aquilo que é a vantagem deste tipo de abordagem eu estava-te a perguntar isto também se não será uma resposta ao digital porque eu tenho visto várias publicações e também já fiz uma associada isto aos fenómenos de pós-digitalização e que nós temos visto em alguns inquéritos a pessoas que jogam em este tipo de jogos analógicos muitos são da área tecnológica que é uma coisa engraçada a maior parte são engenheiros informáticos e programadores e afins ou o pessoal ligado à educação são os dois tipologias que surgem e das respostas são eu finalmente com jogos analógicos tenho a possibilidade de me desligar do excesso de digitalização e de comunicação que eu tenho e então posso ter uma experiência tangível física certo eu diria que isto não será obviamente uma coisa esmagadora não irá de algum modo atacar o digital o digital vai continuar a dominar mas é uma manifestação e tenho estado também nestas conferências até online no facto de estarmos a fazer tudo online que as pessoas reclamam sempre ah era tão bom estarmos fisicamente aqui uns com os outros e eu diria que isto até tem sido um abrolhos uma descoberta para valorizarmos o físico sem demonizar o digital completamente eu acho que o futuro será híbrido aproveitar o melhor de cada uma das situações e das possibilidades estou completamente de acordo neste momento existe também esta saturação do online porquê? porque tivemos que nos adaptar rapidamente mais como sociedade e ainda não se desenvolveu aqueles protocolos que existiam sobretudo no mundo laboral os protocolos que existiam protocolos invisíveis que não têm que estar escritos no mundo físico ainda ninguém criou e a maior parte das empresas ainda não perceberam os novos protocolos em que as reuniões já não podem ser de 4 horas porque uma reunião de 4 horas física é violenta é dura mas pronto olha-se para o lado respira-se olha-se para cima mexe-se a cabeça e a coisa vai passando mas mais de meia hora numa reunião online sempre com muita atenção ao que está a acontecer é extremamente puxado portanto há esta saturação do online não existe a inevitabilidade da tecnologia por isso estou completamente de acordo com o que tu estás a dizer é o híbrido agora não há uma resposta de como é que deverá ser o híbrido o híbrido é desenhado consoante aquela que for a necessidade do conceito e será desenhado híbrido ou será introduzida a tecnologia se ela fizer sentido senão acho que não deve fazer sentido porque existe muito esta mania de há um novo trend bora pegar no antigamente e colar na nova cena quase nunca funciona quase nunca funciona para aquele caso típico de alguém que ah e tal vou arranjar aqui uma app para substituir os dados não gosto é de lançar os dados claro eu não quero que esteja substituído temos de perguntar às pessoas temos de perguntar às pessoas e eu um dos conceitos que já trabalho há alguns anos porque vou trabalhando nesse conceito é exatamente como fazer como fazer um sistema de role playing game muito acento nos momentos épicos e sem dados e foi a primeira coisa que eu fiz foi falar com 30 ou 40 amigos pá gostas dos dados não gostas dos dados então mas se não for dados o que é que é e realmente muito sério é pá não o que eu gosto mesmo é aquela cena de ter os dados nas mãos mas depois continuas continuas a aprofundar a questão e na realidade o que as pessoas gostam é que mesmo dentro do aleatório ser de alguma maneira mestres do seu destino e foram eles que lançaram os dados então como é que isto pode funcionar se tivermos se tivermos à distância pá há uma série de coisas mas lá está temos que ver na experiência que queremos transmitir onde é que onde é que faz sentido porque se não fizer não se deve forçar eu lembro de um de um caso de porting bruto que é exatamente na Activision Blizzard em quando eu chego portanto aquilo na divisão mobile e na altura antes da época iPhone e de alguma standardização nós tínhamos cerca de tínhamos que produzir para cada jogo cerca de 300 eram mais de 300 versões diferentes a partir de 13 Masters então aquilo que a Activision Blizzard fazia quando eu lá cheguei era imagina tinhas aqui um jogo para aqueles para aqueles nokias gigantescos que havia aqui há uma série de anos mas que era o topo de gama com grandes ecrãs um jogo todo giro de plataformas depois ias descendo e descendo depois tinhas aqueles pequeninos que também pareciam um sabonete só assim com três linhas de ecrã e então o jogo que traziam para ali era um ponto e uns riscos e o ponto saltava de riscos para risco mas pior que o jumping jack de há muitos anos atrás e eu disse não bora lá começar a desenhar os jogos tendo em vista a plataforma em que estão inseridos e então aqui é um jogo de plataformas então neste o que é que este faz muito bem? texto então bora meter uma aventura de texto que é o mesmo herói que anda aqui a saltar de plataforma a plataforma mas aqui é uma aventura sem gráficos porque é isso que a plataforma precisa e é isso que vai dar uma boa experiência ao jogador que não vai ter um ponto um pixel a saltar em vários pixels que não tem piada nenhuma fantástico concordo totalmente e acho que isso é fantástico parece tão óbvio mas depois às vezes as pessoas esquecem completamente outra questão aqui que eu gostava de perguntar que é se calhar já um pouco uma provocação e uma polémica nós estamos a dizer que os jogos são arenas de testes onde as pessoas podem exercer atividades com liberdade se bem que estão restringidas ao sistema de regras e às mecânicas tu achas que um jogo tendo em conta isto não é uma manipulação uma manipulação bom o jogo tal como o vemos é uma atividade voluntária a partir do momento em que tu entras tu submetes-te àquelas regras no fundo há uma submissão se queres a essa manipulação eu acho que mais do que uma manipulação e não estou aqui obviamente a tentar jogar semântica absolutamente nenhuma acho que é uma restrição e somos exatamente restringidos pelo conjunto de regras que o jogo que o jogo apresenta eu acho que onde tu podes não ter isto de alguma maneira é com um bom mestre de jogo num bom sistema de roleplay aquilo que eu faço tipicamente a todos os todos os jogadores que começam a jogar comigo sobretudo os jogadores que jogam pela primeira vez é isto não há regras há situações e tu hages conforme conforme tu queres perante aquilo que te é que te é apresentado depois o jogo é que transforma a tua vontade em determinadas mecânicas seja um lançar de dados seja seja um lado arbitrário do mestre de jogo que te decide fazer cair um piano em cima porque tu estás a ser chato naquela naquela sessão mas em última instância sim pode ser uma manipulação o jogo pode ter um objetivo até pode ser um objetivo digno e nobre mas que pode ter uma perversidade de querer que inevitavelmente o jogador seja conduzido conduzido até lá não é? e mais uma vez o roleplay é uma prova disso o roleplay eu para mim o roleplay acho que é uma escola que todos deviam passar deviam passar do lado do jogador e deviam passar do lado de mestre de jogo porque é aí que tu percebes realmente que tu como mestre de jogo só tens gozo se os teus jogadores estiverem a divertir à brava porque se chegares lá e matares todos os jogadores acabou a sessão o pessoal fica zangado contigo nunca mais se fala e sobretudo nunca mais quer jogar contigo então tu caminhas sempre numa linha invisível do prazer que é pá está-se tudo a divertir portanto está tudo altamente motivado portanto isto está a correr muito bem mas obviamente tens que os manipular inevitavelmente e quantas vezes é que o mestre de jogo não tem que fazer de forma dissimulada batota para não matar toda a gente numa parte porque eles estão mesmo a jogar muito mal portanto sim há muito de manipulação mas acho que em qualquer sistema de regras em que tu decides inserir sejam as leis de um país eu posso considerar que as leis do país onde eu vivo me manipulam porque elas de facto restringem-me até um determinado ponto em cada uma das minhas ações portanto acho que de alguma maneira sim pode ser manipulação eu acho que isso que falaste é muito importante essa questão das restrições porquê? porque neste momento e penso que é um fenómeno mais do norte global ou chamado mundo ocidental ou o que é que se quer chamar este conjunto de países e de culturas que e isto pegando um pouco num filósofo que é o Gilles Lipovetsky ele fala de uma coisa que é esta noção de uma certa frustração que nós vivemos global e ele diz que nós vivemos esta frustração porque nos foi contada uma narrativa uma história de que como vivemos em cidades democráticas e livres tudo é possível mas depois na realidade não é nós não podemos fazer tudo o que queremos nós não somos super estrelas não podemos ter todos super estrelas não somos todos mega ricos mega felizes existem restrições claro que nós não vemos e temos até dificuldades em encontrar os votos expiatórios para culpar e depois está associado até aos movimentos extremistas essas coisas estão a surgir porque nós precisamos de arranjar culpados para as coisas supostamente disseram-nos que nós podíamos fazer tudo portanto a culpa não pode ser nossa certo eu diria que os jogos ao demonstrarem que existem restrições sempre na realidade a realidade é uma restrição ou muitas restrições podem servir para fazer essa consciência para conseguirmos até viver uma vida melhor perceber que existem restrições no mundo concordo concordo completamente mas sabes que isto tem muito a ver com o mestre do jogo ou com o host do jogo aquilo que as sociedades nunca nos mostraram foi as letras pequeninas do contrato ou então mostraram-nos um contrato tão grande que pode ser conhecido como código civil ou seja ou seja que ninguém tem paixão de ler aquilo e então assumimos mas lá está isto tem muito a ver também com esta herança paternalista ou patriarcal que queiras confiamos no pai o pai é o Estado o pai é o Governo o pai são as grandes instituições eles farão o que for melhor para nós até ao dia em que nós crescemos e já não olhamos para o pai da mesma maneira e no dia que nós crescemos percebemos que olha afinal havia uma série de coisas no contrato que eu ainda não tinha percebido quando eu recebo alguém quando tu recebes alguém que vamos jogar um jogo novo o que é que nós fazemos? explicamos as regras há ali um protocolo de aceitação pode haver um jogador que diz não interessa confio em ti pronto ok esse também digamos não quis ler as linhas pequenas mas nós explicamos as regras do jogo olha podes fazer isto podes fazer isto lanças o dado quando não sei o que tal 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 pronto portanto há ali um contrato que é celebrado de aceitação em que o jogador está a dizer sim eu conformo-me às regras que tu me propões para poder jogar o teu jogo contigo pronto e eu acho que isso falta na sociedade obviamente exatamente essa tem sido uma das principais utilizações que eu tenho dado aos serious games e eu normalmente ou seja há um modelo não é? tem restrições quer simular qualquer coisa normalmente é sempre uma simulação de alguma coisa nem que seja de um processo criativo e eu normalmente às pessoas digo sempre no final vocês foram manipulados pelo sistema de regras que eu defini para esta sessão e agora vocês pensem o que é que vocês mudariam neste sistema que aqui está que é um sistema de jogo para gerar outros objetivos outros resultados e acho que isso é um dos principais ensinamentos até de um serious game e de umas coisas deste gene que é as pessoas questionarem então as regras e de facto o mundo que nós temos as vidas que nós vivemos surgem das restrições que temos e das regras que estão implementadas portanto diria que é das maiores aprendizagens que se podem ter através destas abordagens sem dúvida sem dúvida e o jogo sobretudo o papel do jogador faz com que nós queremos dominar o jogo e é uma ação digamos nós na sociedade nem todos temos esta predisposição para de alguma maneira querer perceber as regras querer perceber mas como é que eu posso alterar as regras como é que eu posso construir regras melhores sobre as regras que estão instituídas e dar-nos esse conformismo com o conformismo vem inevitavelmente a frustração porque nós não somos seres conformistas por natureza somos muito mais seres com frustrações naturais do que com conformismos naturais se não continuávamos ainda uns bons séculos atrás na nossa evolução este nosso inconformismo aliás eu acho que grande parte da inovação e da evolução vem exatamente da frustração não conseguir fazer qualquer coisa os mais engenhosos como é que eu consigo fazer isto melhor portanto a frustração eu vejo como um sentimento extremamente positivo se for trabalhado e se não formos conformistas com a frustração só para arrebatarmos numa conversa prévia que tivemos houve uma coisa que me ficou na memória que foi uma coisa que tu disseste que tu querias acabar com a gamification e com os serious games então mas queres destruir o teu próprio negócio na realidade lá está eu acho que um dia inevitavelmente este lado semântico da gamification e eu costumo dizer que a pior coisa da gamification é a palavra ela mete condicionante imenso ela manipula-te logo portanto aquilo que eu disse há pouco quando eu começava as reinestas a gente dizia ah venho aqui trazer jogos para as minhas pessoas eu não quero nada disso pronto eu acho que um dia vão ser tão naturais que vão desaparecer e aquilo que eu costumo aquilo que eu costumo dizer é vamos lá recordar a palavra multimédia há 20 anos atrás que não foi há tanto tempo como isso multimédia era completamente mainstream e tudo tinha que ser multimédia não se eu falar de multimédia porquê? porque é natural tal como não se ouve um dia não se ouvirá falar de gamification porque ela é natural ela está incorporada os serious games não farão sentido quando digamos esta linguagem dos jogos um dia pode ser um sistema operativo que está instalado em cima do sistema operativo atual ou que tem grande potencial para substituir o sistema operativo operativo atual e é muito nesse sentido que acho que se deviam extinguir rapidamente e começar a fazer parte da nossa linguagem que não tivéssemos que a chamar hoje já uma empresa não te chama olha eu criei aqui uma aplicação multimédia ninguém te existe dizem uma aplicação mas hoje ainda te dizem ah eu tenho aqui uma aplicação mas queria uma camada de gamification e então isto tem que desaparecer e a aplicação já tem que trazer esta linguagem até porque a gamification já está realmente por todos os lados de formas mais mais incipientes mais elaboradas mais invisíveis mas no fundo já temos gamification por todos os lados eu acho também e eu venho deste meio é uma grande presunção até isto que eu estou a dizer dos jogos terem uma linguagem própria eu acho que é mais aquilo que eu disse no início os jogos aproveitaram uma série de ingredientes muito bem e sim de uma forma extremamente engenhosa desenvolveram uma linguagem brutal que realmente atrai as pessoas que realmente envolve as pessoas e não é só pelo divertimento eu acho que é uma série de coisas que nós já falamos durante esta nossa durante esta nossa conversa quanto mais não seja uma que a sociedade nunca nos deu e que ainda não tem capacidade de nos dar que é a clareza das regras é o lado não dúbio das coisas não é é um grande desafio escrever um livro de regras para um jogo quem não tentou que tente e veja o que é que vai o que é que vai enfrentar mas de facto os jogos estragos depois do jogo estar dominado ali depois de duas ou três partidas as regras são de tal maneira claras para todos que é transparente sabemos o que temos que fazer está-se bem é isso que diz e quem já passou pela experiência de ensinar muitos jogos claro parece uma coisa tão simples mesmo um jogo mais básico vai gerar dúvidas nas pessoas completamente e as pessoas só o percebem depois de jogar completamente só depois completamente se nós fizermos paralelismos disto para o resto das coisas na nossa vida quantas das coisas nos são comunicadas com instruções que querem que nós façamos imediatamente bem sem nunca termos experimentado isso é um drama começa pelas instituições começa pela escola pela escola ninguém te explica realmente porque é que tu lá estás ninguém te explica realmente porque é que o professor está num palco e tu estás numa plateia ninguém te explica uma série de coisas só que nós vamos aceitando não é? mas lá está o insucesso escolar a falta de motivação pela escola não são culpa desta geração nem pouco mais ou menos são culpa de um sistema que não evoluiu e que não fala a linguagem que as pessoas querem que que ela que ela seja falada não é? é tudo muito muito opaco exatamente temos um modelo educativo que é uma coisa do século XIX que pouco mudou pouco mudou e vejo lá está nós depois também não podemos e digo isto também como uma coisa que tenho refletido e não podemos culpar isto nos professores porque os professores não têm ferramentas para lidar com isto não estão preparados o sistema não está feito deste modo e eu acho que são os verdadeiros heróis aqueles que conseguem apesar de todas estas restrições e problemas fazer coisas diferentes e há quem tenha conseguido acho que isso é que é fantástico que é realmente fantástico mas pronto estou convicto e espero que um dia tudo isto seja intrínseco e natural e vai ser tão natural como beber água esperemos que tenhamos água boa no futuro uma boa fonte muito bem pronto acho que a conversa aqui foi brutal eu adorei obrigado temos aqui uma oportunidade se quiseres partilhar alguma coisa agora sem sem a restrição das minhas perguntas e do meu controle não, não acho que acho que a conversa foi bastante bastante rica sobre sobre o tema que nos apaixona os dois o tema que nos trouxe aqui a esta conversa deixo só mesmo a dica que costumo deixar sempre para quem quer entrar neste mundo dos jogos pá façam coisas façam coisas está tudo ou está tudo inventado ou está tudo por inventar mas a questão é que se não fizermos coisas se não praticarmos se não avançarmos naquilo que nos apaixona e eu como disse no início eu comecei aos 5 anos percebi rapidamente que havia ali que havia ali qualquer coisa portanto façam um projeto é isso que vai enriquecer o mundo o mundo dos jogos e eu com 5 anos não conseguia nem com 25 nem com 30 anos não conseguia projetar o que é cada um dos meus pequenos passos a fazer coisas e a jogar jogos e a aprender jogos e a partilhar jogos não conseguia de alguma maneira projetar que me levasse onde me voou e que me trouxe até aqui ainda cheio de vontade e cheio de projetos ainda a decorrer nesse campo portanto não hesitem porque há espaço lancem a paixão falhem percebam porque é que falharam e sobretudo falem com outros seres humanos peçam peçam feedback e vão vão enriquecer completamente nesse nesse caminho e o mundo todo vai ganhar com isso de certeza é só isso sabe os conselhos sabe os conselhos queria agradecer acho que foi fantástico eu queria mesmo muito ter este registro aqui para para o canal do youtube para partilhar isto porque o teu conhecimento a tua experiência e aquilo que partilhaste aqui pode ser muito importante e eu espero que seja útil para pessoas que se queiram dedicar a isto tentando dar aqui também algum contributo que é também o objetivo aqui do canal e desta atividade é que eu me dedico a partilhar este tipo de coisas online e parabéns por isso também porque és realmente uma uma força na dinamização de tudo isto portanto os parabéns por tudo por tudo o que tens feito que eu tenho acompanhado também e obrigado pela oportunidade de falar contigo obrigado eu obrigado eu que sinto-me insignificante durante a tua experiência e os teus projetos vemo-nos por aí exatamente como eu costumo dizer espero que a uma mesa quando isto tudo passar isso a mexerem jogos é isso mesmo um grande abraço está bem obrigado e obrigado fica bem tchau tchau tchau